50 minutos de terapia com o poder de recuperação de 4 horas de sono profundo. É o que propõe a terapia da flutuação. Desde distúrbios de insônia, ansiedade, depressão, como também fatores de fibromialgia para recuperação muscular, atletas. Cada uma das cápsulas contém 10 mil litros de água com 500 quilos de sal semelhante ao do Mar Morto. E é isso que vai garantir que a pessoa flutue aqui dentro. Esse sal também tem propriedades que ajudam no alívio de dores e de inflamações. A temperatura aqui é a temperatura corporal, é bem morninha, é em torno de 37 graus. E a gente sente aqui essa viscosidade na água que é por causa do sal que está aqui dentro. O Luiz é jogador de futsal. Como atleta profissional, convive com dores de lesões e as exigências de uma alta performance em quadra. É um tempo que a gente tem para poder parar, para repensar em muitas coisas, para a gente isolar um pouco dessa pressão. E também para dar uma aliviada nos sintomas, para poder conseguir competir novamente, treinar novamente com excelência. A cápsula propõe um isolamento completo do mundo exterior. Apenas uma luz suave, o silêncio e a própria companhia para um relaxamento intenso. Quando você entra, você assusta, né? Mas aí depois, boia, tranquilo. Não tem nada não. Só boiar mesmo. Só relaxar. No Brasil, a busca por produtos do universo do bem-estar é prioridade para 75% dos brasileiros entrevistados. É o que diz uma pesquisa feita com 7.500 consumidores em seis países, por uma empresa de consultoria empresarial norte-americana. Esta empresa é especializada em cuidados com a cabeça. O tratamento de queda capilar, por exemplo, passa longe do convencional. O lavatório é adaptado numa cama confortável. E a aplicação de produtos vem acompanhada de massagem e técnicas asiáticas, que atuam também no combate à enxaqueca, dores de cabeça, ombro e pescoço, causadas pela tensão muscular. O mundo hoje está muito acelerado. Tudo que a gente assiste é rápido. Nós queremos fazer as coisas bem aceleradas. E a proposta aqui é de realmente desacelerar. Porque na maioria dos casos de queda capilar, acontece por causa do estresse oxidativo. Então, aqui é o momento de, além de você relaxar, você cuidar das principais causas de queda capilar, que é, na verdade, o estresse. A Maria Emília aprovou. A gente saiu até mais leve daqui. Eu vi que você quase dormiu. Sim, quase dormi. Foi o resultado. Nossa, valeu demais. É incrível. Conselho todo mundo a fazer. Todo mundo merece ter um momento desse. Tchau. Tchau. Tchau.